Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, numa conversa informal com alguns amigos, coloquei a eles uma certa dúvida que não consigo dirimir. Não tenho nenhuma procuração para defender o presidente Michel Temer, isto está claro. Pelo contrário, provada sua culpa, seu envolvimento com corrupção tem que ser punido e preso, se for o caso. Não há neste cenário que se discutir esquerda, direita, socialismo, capitalismo. Estamos tratando de casos de polícia. Roubaram o patrimônio público e, como disse o ministro Celso de Mello, instalou-se o mais poderoso esquema criminoso de poder. Janot, juntamente com a mais poderosa emissora do país, com o conluio do ministro Edson Fachin, baseando-se numa operação armada com dois dos maiores bandidos de que se tem notícias, os irmãos Batista, tentou derrubar o presidente da república. Deu errado. Tanto que, condenando ou não seus métodos, que não são diferentes dos já praticados por Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Lula e Dilma, distribuindo cargos e emendas parlamentares, salvou-se momentaneamente da primeira investida. Como sicários de seus próprios interesses mesquinhos, oportunistas, cínicos e alguns lacaios, anunciam que vão apostar em novas denúncias de Janot para continuar fustigando o presidente da república, infernizando sua vida para que desista. Deveriam ter vergonha e pensarem mais no Brasil. Feitas estas considerações, coloquei para os meus amigos, por que Temer quer fazer as reformas da Previdência Trabalhista e tentar uma reforma política? Daqui pouco mais de um ano estará fora do poder, seu futuro na política é incerto, as reformas são polêmicas, trabalhosas e complicadas. O PT não fez quando pôde e agora trabalha para não permitir que ninguém faça. As centrais de trabalhadores que ganharam poder e notoriedade não estão nem aí para o trabalhador da empresa privada. Defendem questões que dizem respeito à manutenção de suas mamatas, que podem acabar com o fim da contribuição sindical obrigatória. São medidas amargas e pode ser que Temer tenha aceito a sugestão de aproveitar sua imensa impopularidade para fazer o que deve. Se for para ficar mal visto, que pelo menos seja por uma boa intenção. Não dá para esquecer que num curto espaço de tempo, mais de 20 mil petistas que viviam pendurados na máquina pública tiveram que largar a teta. Acabou-se com a mamata dos artistas que viviam das verbas da lei Rouanet. Foram cortadas verbas públicas que abasteciam colegas jornalistas da seita petista, sites comprometidos e mentirosos, blogs sujos e etc. Lula está tendo que responder pelos objetos que levou na maior cara dura do Palácio da Alvorada e do Planalto. 80 motoristas que serviam Dilma foram demitidos. O BNDES acabou com a farra dos empréstimos privilegiados para os amigos. Há a redução de juros e há três meses estão contratando trabalhadores com carteira assinada pelo Brasil. A indústria se reaquecendo e a construção civil ressurge. Pequenos empresários estão conseguindo manter seus negócios. Esta é a realidade. Pode até ser pouco, mas o Brasil avança. Se há quem tenha saudades do antigo regime, que continue se lamentando, rangindo os dentes. A caravana vai continuar passando. Direto de Brasília, José Voitchumas.